Toda vez que a gente está falando de doença do trato gastrointestinal, principalmente de alto, qual é o primeiro exame que você quer usar para diagnosticar? É a endoscopia digestiva alta. É quase que medular. Fala em doença do refluxo, você quer fazer endoscopia. Deixa eu te dizer, o diagnóstico não vai ser feito através da endoscopia. A gente até vai usar endoscopia, eu vou já te dizer quando, mas o diagnóstico é clínico. Como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Eu vou dar inibidor de bomba de prótons para esse paciente por 4 a 8 semanas, ou 4 a 12 semanas, e se esse paciente responder dos sintomas, o que é que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que ele realmente era portador da doença do refluxo gastroesofágico. Eu não só diagnostiquei meu paciente, como eu consegui tratá-lo numa mesma cacetada. Na mesma cajadada, eu diagnostiquei e tratei o meu paciente. Vê que massa. Agora deixa eu te dizer, eu preciso da endoscopia em alguns casos, para quê? Para diagnosticar? Não. Eu preciso da endoscopia para excluir complicações. Porque eu vou te dizer, 50% dos pacientes, inclusive, vão ter endoscopia normal, mesmo tendo a doença do refluxo gastroesofágico. E que complicações são essas que eu vou ter que excluir? Eu vou ter que excluir, por exemplo, a esofagite, eu vou ter que excluir a neoplasia, eu vou ter que excluir uma úlcera, por exemplo, esofágica, que o paciente pode estar desenvolvendo, eu vou ter que excluir uma estenose, eu vou ter que excluir um barrete, ou seja, eu uso endoscopia não para diagnosticar a doença do refluxo, eu uso endoscopia para afastar as complicações, tudo bem? Agora, se eu precisasse de um exame padrão ouro para o diagnóstico da doença do refluxo, também não seria endoscopia, porque eu já te disse que endoscopia é para complicação. O padrão ouro, galera, para o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico é esse aqui, é a pHmetria de 24 horas, o que é isso? A gente vai passar uma sonda no nariz desse paciente até o esôfago, a gente vai fazer através da manometria, te explico já como é isso, eu vou achar onde está o esfíncte esofagiano inferior, e eu vou colocar 5 centímetros acima do esfíncte esofagiano inferior o meu eletrodo, e eu vou deixar aqueles eletrodos ali por 24 horas. Se durante 24 horas esse paciente tiver pelo menos mais de 7% das medidas com pH menor que 4, está diagnosticada a doença do refluxo gastroesofágico, tudo bem? Então, como é o diagnóstico? O diagnóstico é feito no padrão ouro, a pHmetria de 24 horas, e ele requer mais de 7% das medidas com pH inferior a 4. Com isso, a gente diagnostica a doença do refluxo. Agora, vem cá, isso é um exame invasivo, isso é um exame caro, e isso não é um exame disponível em toda a rede privada e em toda a rede pública. Então, eu vou sair fazendo pHmetria para todo mundo? Não, galera. Existem alguns pacientes que eu vou precisar fazer a pHmetria, tá? Antes, para diagnosticar a doença do refluxo. Quem são esses pacientes? Eu vou fazer em pacientes não respondedores típicos e atípicos da doença do refluxo, ou seja, é um paciente que tem sintoma típico ou atípico da doença do refluxo, e ele não é responsivo à terapia com inibidor de bomba de prótons, que eu te disse lá em cima, que era a maneira que eu ia diagnosticar e tratar meu paciente. Ou então, eu vou fazer no pré-operatório da cirurgia anti-refluxo. Isso tem uma coisa muito clássica. Imagina que meu paciente tem sintoma. Eu opero meu paciente e ele continua com sintoma, porque, eventualmente, os sintomas não eram por causa da doença do refluxo. Aí, tu submeteu seu paciente a uma cirurgia sem ter certeza do diagnóstico. Então, se tu vai operar o teu paciente, tu tem que ter certeza de que o que ele tem é uma doença do refluxo, gastroesofágico, faz a pHmetria, confirma o diagnóstico, e aí, depois, submete teu paciente à cirurgia. Dando sequência aos métodos diagnósticos, eu te falei da manometria. A manometria é interessante porque ela vai quantificar aquela pressão diminuída no esfinte esofagiano inferior e ela vai me mostrar os relaxamentos transitórios e frequentes. Mas eu também não vou sair fazendo manometria para todo mundo. Quem são os pacientes que vão fazer manometria? São os pacientes na avaliação pré-operatória. Vou te explicar, quando eu for falar de tratamento, o porquê a gente precisa fazer. E são os pacientes que vão ter distúrbios motores associados. Eu preciso avaliar os distúrbios motores. E são pacientes também que vão ser submetidos à pHmetria. Lembra que eu te disse que quando o paciente vai fazer a pHmetria, eu preciso saber onde está o esfinte esofagiano inferior para poder posicionar meu eletrodo? Então, se o paciente vai fazer pHmetria, eu faço manometria esofágica, tá? Acontece que, quando a gente vai tratar esses pacientes, a gente vai ver daqui a pouco de forma cirúrgica, a gente vai fazer uma válvula. A gente vai confeccionar uma válvula anti-refluxo. E eu preciso saber como é que está a patência desse meu esôfago, como é que está a peristalse desse meu corpo esofágico, para saber que tipo de válvula eu vou confeccionar. Lá em tratamento cirúrgico, eu vou te mostrar isso bem direitinho. Agora, deixa eu te dizer, deixa eu discutir mais um negócio contigo. Antigamente, a gente dizia que a pHmetria era, e ainda é, o padrão ouro do diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico. Entretanto, há algum tempo, já tem uma corrente aí de pesquisadores querendo dizer que o melhor exame para a gente diagnosticar a doença do refluxo gastroesofágico não é a pHmetria 24 horas. Seria esse exame que eu coloquei aqui para você. Seria a impedanciometria esofágica. A impedanciometria esofágica tem a ver com a propriedade que os líquidos, que os sólidos e que o ar tem de conduzir a corrente elétrica. Seria mais ou menos assim que esse exame iria atuar. Tu lembra no início da aula, quando eu te falei que a doença do refluxo gastroesofágico não é ocasionada somente pelos refluxos ácidos? E se você se lembrar, a pHmetria só está avaliando os refluxos ácidos. Mas e aqueles pacientes que vão ter refluxo alcalino, que vão ter refluxo do adenal? Esses pacientes não vão ser diagnosticados com a pHmetria, galera. É aí que entra a impedanciometria. Nesse grupo de pacientes, ou seja, a impedanciometria consegue me mostrar tanto os refluxos ácidos como também os refluxos alcalinos. Ou seja, ele aumenta a acurácia de diagnóstico dos meus pacientes. Então, fica ligado, porque eventualmente a prova pode colocar que a impedanciometria é superior à pHmetria, e algumas fontes já corroboram essa informação, que a impedanciometria é superior à pHmetria. Se na questão não falar de impedanciometria e colocar a pHmetria como padrão ouro, vai nela. Mas fica ligado, levanta aí suas orelhas, porque pode ser uma questão querendo te enganar. Tudo bem?